O Ministério Público de Pernambuco apresentou uma denúncia à justiça contra Rodrigo Carvalheira, que é investigado por estupro. Vamos então até lá falar com o Arthur Araújo, que tem detalhes desse caso pra gente. Arthur, bom dia. Bom dia, Lívia, pra você, pro Rafael e a todos que se ligam na TV Jovem Pan News. Olha, o empresário Rodrigo Carvalheira, que, como você disse, é investigado por estupros, ele foi solto ontem. Ele estava preso no Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Lula, em Abreu e Lima, que fica no Grande Recife, desde a quinta-feira passada, após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça de Pernambuco. Ele deixou a penitenciária ontem à tarde. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, Rodrigo Carvalheira deixa o hotel após receber uma varada de soltura condicionada a monitoramento eletrônico. Ou seja, ele vai ter que usar tornozeleira eletrônica. A liberdade provisória foi concedida pelo juiz que recebeu a denúncia. O indiciado, ele tem 34 anos, faz parte de uma família tradicional aqui de Pernambuco. Já foi secretário de Turismo em São José da Coroa Grande, que fica no litoral sul do estado. E ele presidiu a executiva estadual do antigo PTB. Na segunda-feira passada, a polícia iniciou esse empresário após a conclusão de três inquéritos. Esses procedimentos foram encaminhados para o Ministério Público de Pernambuco. E ontem, o Ministério Público informou que ofereceu a denúncia à justiça em um dos inquéritos. Os outros dois estão sendo analisados por promotores de justiça. E o Ministério Público pode decidir ainda apresentar mais denúncias à justiça ou pedir novas investigações, novas diligências à Polícia Civil de Pernambuco. Lívia. O Arthur Araújo, então, segue acompanhando esse caso e depois volta com mais atualizações para a gente. Obrigada, Arthur.